Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, o canal da advogada Fátima Buregio. Queridos, vamos falar hoje sobre a nova lei. Pois é, uma nova lei que foi sancionada agora no dia 10 de outubro do ano 2024. É a lei 14994 do ano de 2024. E ela trata sobre o feminicídio, crime praticado contra a mulherada. Contra a mulher. E o que mais traz de inovação é que coloca este crime como um crime hediondo. Agora o feminicídio ficou incorporado como um crime hediondo. Um crime hediondo e outrora a pena base era de 12 anos até no máximo 30 anos. Agora não. Agora é a pena mínima de 20 anos. Pois é, de 20 podendo chegar até 40 anos. Está certo? Ele tornou agora um crime autônomo dentro do código penal. Certo? E aumentou essa parte da punição. E uma coisa que me chamou também bastante a atenção é que ficou proibida, entre tantas alterações, ficou proibida a nomeação. Nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato efetivo entre o trânsito em julgado e o cumprimento da pena. Está certo? O advogado vai saber te explicar efetivamente como isso funciona. Está certo? Então, assim, você tem intenção de participar de algum concurso, de estar ali atento a algum cargo público. Então, vai complicar bastante a vida. Então, tem que pensar bastante, né? Nós não estamos aqui pra sofrer. Aí, ele tem no artigo 120, ele criou o artigo 121A do código penal. E é matar a mulher por razões ou condição do sexo feminino, reclusão agora de 20 a 40 anos. Pois é, de 20 a 40 anos. Essa é a reclusão. E outra coisa que me chamou bastante a atenção é na questão da transferência do apenado. Tá? Na questão, será transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima. É muito interessante isso. Eu achei bastante pontual esta alteração. Longe do estado. Por exemplo, ele praticou no estado do Rio de Janeiro. Aí, na cidade, uma cidade lá, na própria capital. Tá? No próprio Rio de Janeiro. Então, ele fica na mesma cidade que a vítima, os familiares da vítima. Está certo? Não é interessante ficar distante do local de residência da vítima. Ainda que localizado em outra unidade da federação. Por exemplo, ele cometeu o delito em São Paulo. E ele foi localizado em Pernambuco. Ele estava em Pernambuco ali, né? E seguiu no rastro e conseguiu achar. Tá certo? E outra coisa. Eu vi um comunicado aqui. Os efeitos da condenação. É a lesão corporal. Para crimes de lesão corporal praticados contra ascendentes, descendentes, irmão, cônjuge ou companheiro ou qualquer pessoa com quem um réu tenha convivido. A pena passa a ter a reclusão de dois a cinco anos. Tá? Os crimes de lesão corporal. Lesão corporal. Praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Não é? Porque a mulher sabe. Às vezes passa por alguma situação de constrangimento, de vexame. Simplesmente pelo fato de ser mulher. Tá? Pelo fato de ser mulher. Então, já vem. O discurso é diferente. O discurso é diferente. Então, tá aí. A pena passa a ser de reclusão de dois a cinco anos. Tá? A pena passa de reclusão de dois a cinco anos. Ameaça. O crime de ameaça passa a ser... Passa a ter a pena aplicada em dobro. Em dobro. Tá? Quando cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E a ação penal será, nesse caso, pública e incondicionada. O que é uma ação penal pública e incondicionada? Independe da vítima. Por exemplo, a vítima não foi prestar queixa. Tá? Mas aí o Ministério Público pode fazer isso. Pode... O procedimento vai seguir, sim. Se o Ministério Público tiver esse conhecimento, vai ser pública e incondicionada. Independentemente da vítima ir prestar a queixa ou não. Tá? Ou seja, independente de representação da vítima. Já acabei de falar. Tá? Lei de contravenções penais. A contravenção penal das vias de fato, quando praticada... Vias de fato, quando praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, do sexo feminino, terá a pena triplicada. A pena será triplicada. A lei Maria da Penha. Também alterou a Maria da Penha. A Maria da Penha Fernandes. Sabe o caso dela? Sabe o histórico dela? Pois é. Você devia conhecer. Entrar, conhecer o Instituto. Saber como é que funciona. Tá? Saber como anda a Maria da Penha. Como está a Maria da Penha Fernandes. Cearense. Tá? A terra dos meus filhos. Morei muitos anos lá. Tá? Então, a pena por descumprimento de medida protetiva. Protetiva é aquela. Quando a gente pede para o Algoz, ele manter a distância. Tem que manter a distância. Tá? A gente pede. Então, ele pede uma medida protetiva. A justiça dá. Quando a medida protetiva, ela é descumprida. Que há muito descumprimento. Tá? A lei passa a ser de dois a cinco anos de reclusão e multa. Também tem que ir no bolso. Não se aproxime. Não chegue perto. Não se aproxime. Dois a cinco anos e multa. Vamos no bolso também. Tá? Lei de execução penal. Torna o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. Em caso de saída do estabelecimento prisional. Saiu do estabelecimento. Pois é. Vai botar uma tornozeleira. Vai ficar ali com a tornozeleira. O condenado não poderá. Ah, eu achei interessantíssimo isso. Né? O condenado não poderá contar com visita íntima. Ah? Visita íntima ou conjugal. Não vai ter. Feriu uma mulher. Machucou uma mulher. Cometeu um delito contra uma mulher. E ainda vai ter uma visita íntima ou conjugal. Não vai ter. Pois é. Está. Está. É verdade. Está proibido. Tá? O condenado ao preso provisório que tendo cometido crime de violência doméstica ou familiar contra a vítima ou seus familiares. Ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Está cumprindo a pena e ele vem com outro delito. Isso ocorre. Será transferido para estabelecimento penal diferente do local de residência. Já falei, né? Da vítima. Ainda que localizado em outra. Já estou sendo até repetitiva. Em outra unidade da federação ou até mesmo da união. É... Achei interessante essa aqui também. O condenado por feminicídio deverá cumprir. Olha. Para poder ter direito a alguma coisa. Deverá cumprir 55% da pena. Olha que legal. Negócio bom. Né? 55% da pena para poder ser beneficiado com progressão de regime. Tá? A regra vale, inclusive, para réus primários. Porque tem toda uma proteção aí para o réu primário, né? Tem uma situação aí para o réu primário e tal. Né? Tal. Mas agora, nesse caso, o presidente endureceu mesmo as regras e disse, não, inclusive, até para os primários. Então, cometeu o delito, está cumprindo a pena, só vai ter direito a algum tipo de progressão, algum tipo de benefício, a partir do cumprimento de 55% da pena. Muito bom isso aí. Muito bom. Fica proibida a liberdade condicional. Ninguém contava com esta, né? Fica proibida, vedada, a liberdade condicional. Os processos que apuram a prática do crime hediondo, né? Ou violência contra a mulher, terão prioridade na tramitação. Maravilha. Né? Em todas as instâncias. É o artigo 394-A do Código de Processo Penal. Prioridade de tramitação em todas as instâncias. Os processos... Agora, vamos aqui no bolso também, né? Ali, a favor da vida ou dos familiares. Os processos que apurem violência contra a mulher, independerão, independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais. Salvo em caso de má fé. Né? Tá? As isenções se aplicam apenas à vítima e em caso de morte ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Quando a estes couber o direito de representação ou de oferecer queixo ou prosseguir com a ação. Tá? Muita novidade boa, gente. Tá certo? Muita novidade boa. Muita... Então, assim... É... Viver é muito bom. Viver bem é melhor ainda. Se não tem condição, né? Ninguém é de ninguém. Ninguém manda ninguém. Vamos respeitar. Vamos respeitar o outro. Não pode julgar por questão de classe. Não pode julgar por questão de sexo. Não é? Tem a lei... O crime por gênero. Vai... Por quê? Só porque é mulher. Né? Tem... Eu digo assim... Tem todo um aparato diferente. Porque é mulher. A gente vê isso, inclusive, até no volante. Você tá dirigindo. É uma mulher no volante. Você já sente a diferença. Né? A diferença no tratamento. Tá certo? A diferença que as pessoas... Eles observam quem está no volante. Tá certo? Então, assim... É um crime de violência de gênero, né? De violência de gênero. Pelo simples fato de ser mulher. Então, a gente paga muito caro pelo fato de ser mulher. Tá certo? Em várias instâncias. Várias situações. A gente paga muito caro pelo fato de ser mulher. Então, tá aí. O presidente endureceu... Endureceu mesmo. Eu digo assim, o caldo. Tá? Engrossou o caldo. Então, é a lei 14.994.2024. Fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilha. Se inscreve no canal. Faz o que quiseres. Tudo de bom. Tchau.